No voo de balão, foi bem hard a nossa pousada. O voo foi tranquilo e tudo, mas aí na hora de pousar, a gente tentou uma vez, pousamos. Aí o cara não conseguiu acessar, porque vai uma equipe, né, de resgate lá. Pra buscar com o carrinho. E não tem um ponto específico que para, né? É onde o vento leva, né? É onde o vento leva. Quando eu fiz essa experiência, eu falei, tá, e daí a gente pousa aqui. E daí ele, não, não, pousa onde dá, onde dá. Ainda bem que eu não perguntei isso, que eu ia ficar morrendo. Eu falei, tá, mas como assim? Ah, não, porque aqui os terrenos, eu posso pousar na casa de alguém, numa propriedade particular, que eles sabem, é uma prática comum aqui. E eu fiquei, tipo, meu Deus, amigo. Eu não quero mais ir. Ainda bem que eu não sabia disso, porque a ignorância foi uma bênção. Porque se eu soubesse, eu acho que eu não sei se eu iria. Aí a gente pousou num lugar de difícil acesso. Aí não conseguiu. Ele falou, gente, a gente vai ter que sair de novo pousada. Eu, ah, meu Deus, eu quero sair. Aí a gente começou a entrar em desespero. Eu vou a pé. É, a gente ia pousada, eu era meio que um brejinho, assim, tudo cheio de água e grama. Ela, eu vou descer aqui. Eu falei, aquele cara tá de galocha ali esperando a gente. Tá afundando, você acha que você vai ir? Eu tô disposta a perder meu tênis. O desespero. Aí o balão subiu. Subiu. Aí, quando ele foi pousar de novo, tava 12 por hora. Parece que não é muito 12 por hora. Sim, aham. Mas é muito. Deu três trancos muito fortes. E aí não tem proteção, né? A gente segura no negócio. Segura na mão de Deus. É. Reza, né? E eu e o Nelson, gênios, né? Na hora de pousar, ele ficou atrás de mim. Não na frente. Então meu peso foi todo em cima dela. Aí o peso dele foi em cima de mim uma vez. Aí foi na segunda. Aí na segunda eu não aguentei. Meu joelho bateu com tudo na cestinha. Aí a mulher do lado também se machucou. Aí ela era mais velha. Virou o pé, ficou caída nas cestinhas. Ela deve estar roxa até agora. Por quê? Porque o Jair é velho. Não deve ficar viajando tanto. O velho tem que ficar em casa. Gente, ela ficou muito mal. Muito mal. Tiveram que tirar ela no colo da cestinha. Meu Deus do céu. Que perrengue. E daí no ritual lá que tem, né? Depois que a gente estoura o champanhe. Eu achei tão legal. E aí ela não pôde participar. Porque ela estava se recuperando. Sério? Nesse nível? Se machucou que eu fiquei preocupada. Eu falei, vai ter que chamar o SAMU aí pra essa senhora. Eu achei até o SAMU pra essa senhora. Não tem nada, né? Não tem nada, né? Aí o carinha falava assim, tentando amenizar. Não, a gente tem um postinho 24 horas aqui. Qualquer coisa você vai no postinho 24 horas. Eu falei, vai lá, eu recebi o band-aid. Quando a gente fez o nosso pouso, ele falou, não tem um ponto específico. Cada um pôs em tal lugar. Ah, não. E o auge, quando a gente fez, eu quis saber quem era o cara que estava indo me levar, né? Não que mudasse alguma coisa na minha vida. Mas só pra essa luz eu ficar mais tranquila. E ele era o campeão número um lá de pré-grande. Ah, que ótimo. Do balão. Daí eu falei, Deus é mais. Ainda bem. Mas o que ele fazia? Competição com o balão do lado. Quem subia mais. Meu Deus! Gente. Te falei, né? Eu não fiquei com muito medo, mas também eu não me mexia. Eu fazia story assim, ó. Sem me mover. Eu estava dura. Mas assim, é estável. É. E é um silêncio, né? É maravilhoso. Mas daí ele ficava tipo, tô subindo mais no radinho com o cara. Tô subindo mais. Não, agora eu. Agora eu. Então a gente parou. Tá ótimo. Aqui tá perfeito. E na hora de descer, a gente bateu numa árvore. Ah. Vocês bateram. A gente quase bateu, mas não bateram. Mas ele fez propósito. Pela emoção. Ele fez tipo, vamos com emoção, e foi só eu, meu namorado, e mais um casal. E o casal tipo, sim! Não! Não! Mas a minha voz não foi muito ativa naquele momento. A gente deu na árvore, deu um tranco assim, meu namorado. Tipo, no vídeo que eu tô gravando a gente descendo, eu, do nada eu tô em pé, do nada eu tô agachada. A mão bateu. Levanta, nega. Tá tudo certo. Mas daí pousamos tudo na paz do Senhor. Ai, que bom. É. É um desespero, né? O pouso é difícil. Mas é lindo. É lindo. Vale a pena, né? Tem que divulgar mais. É um lugar bem legal. Tanto que a gente falou pra umas duas pessoas já, ah, a gente foi em Praia Grande lá de bailão. Aí eles falaram, São Paulo? Aham. Falaram, não, é aqui. Tem uma Praia Grande aqui? E é lindo, é lindo. É lindo.